Eu tenho que entender mais um ponto, que é o quão variável é a elasticidade daquilo que eu vendo. Como assim, elasticidade? Meu produto é um produto sólido, meu produto não estica, não é um slime. Não necessariamente, mas ele é um slime na percepção do preço dele. O que a gente chama de elasticidade e preço-demanda? Quando um produto, a gente diz que ele é muito elástico, ele é elástico, ele tem uma flexibilidade, quanto mais ele sobe o preço de venda, a tendência é que o volume de venda desça. Ou seja, se eu aumento muito o preço, eu diminuo a quantidade que eu vendo. Quanto mais o preço desce daquele produto, eu tenho uma tendência de aumentar muito o volume de venda. Então, uma demanda é elástica quando o cliente é extremamente sensível ao preço, o mercado é extremamente sensível ao preço que você vai praticar. Agora, um produto é pouco elástico quando, independente se o preço sobe ou desce, o volume de venda está se mantendo. E como que isso flutua? Como que isso varia dentro de uma operação? Bom, a mensuração do comportamento da demanda, mediante a variação de preço, se dá por três variáveis. Primeiro, quanto de substituto tem para esse produto? Vamos lá. Quando eu falo produto, pessoal, eu não quero que vocês pensem o produto físico. Eu quero que vocês pensem na coisa que o seu cliente pega desse produto. Exemplo. Vamos supor que eu vou comprar um celular, tá? Comprar esse celular. Quando eu vou comprar um celular, galera, eu necessariamente não estou preocupado em pegar um iPhone, muitas das vezes. Eu estou preocupado em ter o quê? A não ser que eu chegue e fale, eu quero ter um iPhone pelo status daquilo, eu vou comprar uma marca. É uma opção de compra diferente. Eu não tenho substituto para o iPhone. Então, quem quer um iPhone vai pagar oito, dez, quinze mil reais no celular. Beleza? Tem uma tendência de pagar. Agora, se eu quero só um celular que eu fale no WhatsApp, que eu consiga mandar fotos tranquilo dentro da minha operação, que eu consiga bater fotos com uma qualidade razoável, e que, cara, o celular não fica travando, o meu leque de opções de possíveis substitutos aumenta muito. Então, eu não preciso só olhar um iPhone. Eu posso olhar um Samsung, eu posso olhar um LG, eu posso olhar um sistema Android. Eu vou olhar outras especificações. Eu quero sanar um outro tipo de dor. Outra coisa que também a gente vê muito substituto é computador. Como assim? Alguém fica fiel a uma marca de computador? A não ser que você falhe, eu quero um Apple. Não existe fidelidade à marca de computador. A gente vai olhar o quê? Eu quero fazer o quê com esse computador? Eu quero editar vídeo? Se eu quero editar vídeo, eu preciso de uma placa de vídeo top. Eu preciso de uma fonte top. Eu preciso de uma memória muito boa. Então, quando eu tenho esses três componentes, eu brusco esses três componentes que eu quero, e aí eu vou ter várias opções. Eu vou ter Positivo, eu vou ter LG, eu vou ter Samsung, eu vou ter Razer. Eu vou ter uma porrada de marcas com opções. E aí, quando eu tenho muitas opções que entregam o mesmo resultado, a tendência natural é eu buscar o menor preço. Porque vai atender o meu problema. Porque eu tenho muito substituto para aquele determinado produto. Beleza? Então, quando a sua oferta... Vamos esquecer até o conceito de produto. Quando a sua oferta tem muito substituto que entrega a mesma sensação para o teu cliente, a mesma sanar de dor para o teu cliente, ele sempre vai comparar preço. Beleza? Sempre vai falar, porra, mas tem um mais barato. Talvez não valha a pena. Então, tem muito substituto, vai ser elástico à demanda. Segundo ponto é o quão imprescindível é o seu produto. Se ele é um produto supérfluo, ele vai vender pouco. Por quê? Imagina o seguinte cenário. Vamos analisar o álcool gel e a máscara durante a época da pandemia. Cara, o preço do álcool gel explodiu. Teve lugar vendendo a 15, 20 vezes mais caro o álcool gel do que vendia há um mês atrás. E todo mundo estava comprando. Todo mundo estava zerando os estoques. Por quê? Se tornou imprescindível o produto. Máscara. Essa mascarinha que a gente bota aqui, do negócio, para ficar com o negócio na cara. Cara, a máscara literalmente tem um custo de R$1,50, R$1,25 para você confeccionar. Você não encontra uma máscara nem no camelô vendendo a menos de R$10 hoje. Você vai comprar máscaras online, tem máscaras a 20, a 25, a 30. E, cara, o que aconteceu com a máscara? O que aconteceu? Ela se tornou um componente imprescindível. Ela se tornou um componente necessário, uma oferta necessária. Por que quando você vai fazer a compra de um motor numa loja física, perto da tua casa, de um motor de geladeira, o motor normalmente custa quase que igual à geladeira? Porque, cara, você vai perder tudo que está dentro da tua geladeira e ficar sem geladeira é um inferno. Você prefere pagar aquela porcaria e fazer o conserto na hora? Sendo que, cara, o cara está botando 2, 3, 4, 5 vezes a mais a precificação dele ali no marcap que ele está aplicando, ele está botando naquela brincadeira, porque é imprescindível que você resolva aquele problema. Mesma coisa, cara, uma vez aconteceu na minha casa, entupiu um ralo dentro da casa de verão que a gente está. E aí, cara, começou a sair água para caramba, inundar o banheiro e, porra, era Natal. No dia do Natal isso. Cara, para desentupir um ralo, a gente chegou a pagar quase 400 reais da operação. E, cara, desentupir ralo não é tão caro assim. Literalmente. Às vezes é literalmente você abrir o ralo, meter a mão e arrancar os negócios ali dentro. Cara, ele teve que pagar, porque literalmente dentro dessa operação era imprescindível a gente resolver aquele tipo de problema naquele momento. Era um momento que a gente ia ter uma festa, a gente queria trazer um negócio para resolver rápido. e a pessoa que se dispôs usou isso aí em favor da precificação dela. Então, assim, quanto mais imprescindível for, menor a elasticidade do teu produto. Então, agora, se você chega para mim e fala, não, beleza, Marcelo, em pandemia, vamos analisar uma coisa que não foi tão imprescindível? Viagem. Vá para Orlando, pegue corona e morra com o Mickey. Cara, não é à toa que surgiu passagem para Orlando vendendo a 250, 300 reais, cara. O trecho que você faz Rio e São Paulo de ônibus, você ia para Orlando de avião. Por quê? Porque ninguém quer ir morrer de corona abraçado no Mickey. Entendeu? Então, não era imprescindível essa compra. Então, naturalmente, a elasticidade do preço de venda diminuiu. Tranquilo? Ela aumentou, ficou muito volátil. Porque o único jeito de você conseguir fazer compra para o Mickey, para ver o corona em agosto ou outubro, cara, era literalmente jogar o preço lá embaixo. porque era o único jeito de aumentar o volume de venda. Tá bom? Então, assim, imprescindibilidade, inclusive, muda. Ela nunca é constante. Substituto, muda. Você está com um produto hoje, pode surgir outro igual em uma oferta que você trabalha. Então, assim, tem que estar analisando. E o terceiro é a proporção do orçamento pessoal no item. E, cara, tem um negócio que eu acho que é muito engraçado. Todo mundo fala assim, ah, não, eu estudei a minha persona. Eu sei quem é o meu cliente ideal. Eu sei para quem eu vendo. Meu Deus! E em cima desse conceito de ter essa visão, né? Eu pergunto, você sabe quanto é o que o seu cliente ganha? Qual o salário dele? Por quê? Se eu tenho uma visão de que eu tenho uma oferta que tem no meu e-commerce, na meu marketplace, de R$100, e eu tenho uma oferta de R$500, se o meu cliente é um cliente que tira R$3 mil de salário, não, vamos arredondar aqui para facilitar a minha conta, R$5 mil de salário, beleza? Ele tira R$5 mil de salário da operação dele. Eu sei que a oferta de R$100 vai supor ali, vai tomar, no caso ali, 2% do orçamento dele. Então, é uma representatividade não tão grande. Ele tem uma chance de comprar mais alta. Mas a compra de R$500, principalmente se eu tiver que pagar à vista, ela representa 10% do meu orçamento da minha família. Se representa 10% do orçamento da minha família, cara, eu vou pensar muito para fazer essa compra. Eu vou pesquisar muito para ver se eu acho alguém mais barato. Ou então, eu vou procurar estratégias. Pô, faz frete grátis? Você parcela isso em 10, 12 vezes sem juros? Para eu poder tentar melhorar um pouquinho essa minha situação? Então, assim, esses três elementos, eles vão pautar muito de como você vai atribuir a tua precificação de maneira estratégica. Porque se você não leva isso em consideração, você vai fazer o quê? Ah, não, eu pego o markup, jogo duas vezes em cima do meu preço, chega o meu preço de venda. Para quê? Eu boto aqui no negócio, eu passo cadastro aqui, falo com o Alexandre Nogueira, eu topei tudo sobre 5 mil produtos de uma vez no marketplace, tento vender tudo e não ganho dinheiro. De fato, não ganha, só faz faturamento. E esse é o ponto. Não dá para a gente pegar produto e colocar dentro de qualquer canal e achar que vai ganhar dinheiro. Não ganha. A gente só ganha dinheiro pensando estratégia. E pensar estratégia envolve analisar cada um desses pontos em cada produto da sua operação. Beleza? E quando eu falo produto, não é necessariamente isso aqui. É pensar, cara, como é que eu vou posicionar essa oferta? Que foto eu vou fazer? O que eu vou colocar no texto? Qual é o vídeo que eu vou colocar no anúncio? Quais são os pontos que eu quero destacar? Eu sempre conto a história de um cliente nosso que é um cliente bem interessante o modelo dele. Tem um negócio que acontece de um produto que, enfim, mulher conhece muito que é a saída de praia. Saída de praia, cara, normalmente é um produto que você encontra R$19, R$29 vendendo. Só que quando você come uma saída de praia R$19 ou R$29, cara, é aquela saída de praia que você pega, sai da praia, entra na água e ela se desfaz. Parece que ela evapora. Desbota, fica uma porcaria. Literalmente, você não consegue usar nem três meses daquele produto que aquele produto arrebenta, fica ruim. Só que como você se diferencia se você vende saída de praia e quer aumentar teu preço nessa operação? Eu tive um caso desse cliente que foi um caso sensacional. Esse cara, o que ele faz? Ele cria uma saída de praia que é uma saída de praia que tem uma costura reforçada, que usa um insumo de maior qualidade e que, cara, ele garante que a saída de praia não vai dar PT em menos que três anos. Ela literalmente aguenta três anos de vida. E aí, qual que foi a ideia dele pra vender essa saída de praia a R$129,90? Enquanto todo mundo vendia a R$19,90 ou R$29,90? Cara, você compra uma saída de praia, se em dois anos a sua saída de praia desbotar, soltar, costura, qualquer coisa, eu mando outra saída de praia pra você de graça. Ponto. Resolveu o problema. Eu dou um produto de qualidade que vai durar o resto da vida. Pra quem tá precisando de uma saída de praia, esse é um investimento que possa valer a pena. Principalmente porque as pessoas querem uma coisa de qualidade, com uma estampa bonita, com um negócio diferente. Cara, ainda por cima é duradouro? Say no more. Eu vou comprar. Sai muito mais barato do que eu ter que comprar seis, sete, oito saídas de praia no mesmo espaço de tempo. E ele ganha uma margem maravilhosa em cima dessa operação. porque o custo marginal dele fazer isso com um insumo um pouco melhor e fazer a costura reforçada, não chega nem a dobrar o custo do produto. Ele mantém o custo do produto e cresce 15% a 20% no máximo. Só que aumenta a margem substancialmente em cima da operação. Só que como que é possível chegar nisso? Estudando, analisando bem o produto. Colocando diretamente qual é a necessidade que você tem que você quer sanar do teu cliente e comunicando essa oferta da maneira correta. O que é possível? Tchau.